Eu volto novamente com Albert Silva, né, que vai trazer aí uma outra situação difícil até de acreditar. Foram animais, pets, que foram encontrados mortos. Ô Albert, que animais são esses? Bom dia novamente. Oi Israel, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, foram gatos, viu? Alguns gatinhos aí foram encontrados mortos aí nos últimos dias, né? E a preocupação por um projeto, um projeto aqui em Transagoas, que chama o projeto Eamar. Inclusive nós estamos aqui na casa da Gislaine e olha só aqui na casa da Gislaine. A gente vê essas casinhas aqui, ô Israel, é pros gatinhos. São gatinhos que estão em situação de rua e são pessoas preocupadas, né, com esses animais que estão nas ruas, que fazem esse trabalho aqui, colocando alimentos, colocando ração, colocando água, né? E é um serviço de coração mesmo que essas protetoras fazem, né, com vários animais de ruas que estão em situação de abandono. Nós estamos aqui na casa da Gislaine e nós vamos mostrar pra você um pouquinho do trabalho Eamar, né, que é um projeto aí das protetoras dos animais. E nós vamos mostrar aqui, ó, até a Gislaine tá aqui, a gente vai bater até um papo com a Gislaine. Mas essa aqui seria a garagem da Gislaine. Mas não é uma garagem, né, Gislaine? A gente vê aqui, ó, algumas coisas aqui, algumas casinhas, rações, a gente vê aqui o preparo já, né? Porque pra qualquer socorro vocês estão prontos, né, Gislaine? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, estamos aqui. Nós somos verdadeiros protetores, né? Eu sempre falo, protetor que não tem esse aparato em casa, não pode falar que é protetor. Mas é isso aí, a gente agradece mais uma vez, né, a possibilidade de estar aqui falando sobre os animais de rua, que aqui em Três Lagoas estamos vivendo um momento muito difícil, muitos animais abandonados, inclusive esses últimos dias, né, a ocorrência de muitos animais envenenados. E nós precisamos de mais ações, né, da Prefeitura pra nos ajudar, porque nós estamos sozinhas. Sem nenhuma ajuda do poder público, tá ficando muito difícil. E aí que esse assassinato acontece por quê? As pessoas acham que matando os pobrezinhos vai resolver o problema, né, dos animais na cidade e não é o caso, né? Então nós temos que ter políticas públicas pra nos ajudar a combater esse aumento, né, de animais na cidade. Que a gente sabe que eles sofrem, nós também sofremos como protetores, porque ficamos de mãos atadas. Gislaine, são quantos animais aqui, vocês têm uma noção de quantos animais que estão em situação de abandono de rua aqui em Três Lagoas? Dá pra você ter uma ideia? É, nós fazemos um levantamento aproximado. Eu fiz há dois anos um levantamento e em 77 pontos nós tínhamos aproximadamente 1.300 gatos. Estou falando de colônias, tá? Gatos em situação de abandono. Hoje estamos terminando o levantamento e logo eu já repassarei com uns novos dados, né? Mas são muitos. Eu acho que hoje aproximadamente, em média, uns 2 mil felinos na cidade de Três Lagoas abandonados. Agora falando dessa mortandade que chamou muito a atenção nesses últimos dias, inclusive tem até algumas fotos, né? Não sei se o pessoal tá mostrando algumas fotos aí, mas dessa mortandade de gatos, isso chama muita atenção e é preocupante, né? É, pra nós protetores que no dia a dia estamos nas ruas, né? Quando nós chegamos, nós nos alimentamos, vemos aqueles olhinhos tristes nos olhando, pedindo um alimento. Você se deparar com alguém que não gosta e colocar um veneno, é, pra nós matar um animal desse jeito é muita crueldade. Eu acho que essas pessoas não têm coração, né? É, hoje em dia o ser humano precisa se adequar, precisa preocupar com o próximo, seja humano, seja um animal. Todos os seres de Deus, né? Quem acredita em Deus sabe que eles não estão aqui por acaso. Então, assim, isso nos choca muito, porque nós fazemos um trabalho, seja chovendo, seja calor, nós estamos na rua protegendo. Então, assim, é muito fácil, né? Assassiná-los e é muito triste e eu espero que as autoridades tomem providência também, porque aqui está deixando muito a desejar. Nós fazemos boletim de ocorrência, não vemos nenhuma atitude e nós esperamos que as autoridades policiais vejam com os novos olhos os animais, que eles estão na rua, mas estão sendo cuidados por nós, com o nosso dinheiro, com a nossa boa vontade, com o nosso amor, com o nosso carinho. Então, eu peço encarecidamente para as autoridades policiais tomarem conta e investiguem, porque se nós não mudarmos esse cenário, investigando, as pessoas vão continuar fazendo isso, porque eles vão achar que matando é o meio de diminuir a população. E não é isso que acontece, né? Nós estamos vivendo em novos mundos, né? Nós precisamos nos unir, sejam as autoridades, os protetores independentes, associações, para que eles tenham mais dignidade nas ruas. Caso a pessoa se depare com alguma situação dessa, né? Cometendo que isso é crime, né? A pessoa pode denunciar, tem um canal de denúncia, tem que ligar para a polícia, vai preso quando a pessoa comete algum maus-tratos aí com os animais. Você que é protetora e tem conhecimento sobre esse assunto? Sim, sim. A Lei de Proteção de Crimes Ambientais, a 9.605, artigo 32, a pena era até dois anos. Então, isso revertia em multa quando se encontrava o assassino. Hoje, a pena aumentou, é de dois a cinco. Então, e também multa, também, né? E pode até ter que ressarcimento, né? No caso do... Se tiver dono, o animal, ele ainda tem que pagar tratamento. Então, assim, envolve hoje uma pena maior, né? Então, as pessoas... Só que eu falo, pena para animal de rua é muito difícil, porque quem faz isso não deixa rastro, né? A pessoa coloca no alimento um chumbinho, né? Chumbinho, alguns tipos... Mas é chumbinho que é usado. E aí fica difícil. Mas, assim, nós temos que investigar. Às vezes, um vizinho viu ter uma câmera, então é necessária essa investigação. Então, assim, as penas estão aí, mas precisa do quê? Precisamos que a polícia faça parte dela para achar o culpado. Senão, não adianta termos pena, né? Porque, se não achar o culpado, a pena só fica no papel. É isso que está acontecendo. Agora, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o projeto, né? O projeto EAMAR, né? Que é um projeto que você já tem aqui, já tem um tempo aqui em Transagosto. O que o projeto precisa? Nós começamos com o intuito de colocar alimentos na cidade, fazendo as casinhas, né? Colocando alimento e nós... Tanto que EAMAR significa empresa amiga dos animais de rua. Por quê? Era para os empresários nos doarem, patrocinarem um comedor a serem colocados em locais públicos. Mas, diante da dificuldade de encontrarmos esses parceiros, nós começamos a vender para particulares que gostam, né? Os protetores independentes que gostam de ajudar os animais. Agora, nós paramos um pouco, porque muitos adquiriam, não cuidavam, e aí o pessoal ia na página do projeto e reclamava, ó, o comedor está sujo, está sem cumprir a finalidade. Então, para nós, isso foi muito prejudicial. Então, nós estamos focando hoje somente em casinhas de luxo, que já tem algumas aqui, alguns patrocinadores estão nos ajudando. E nós precisamos sempre, o nosso projeto como visa alimentação, nós precisamos sempre de ração, porque eu, só eu com as 15 comedoras que eu cuido, eu gasto 10 quilos por dia. Então, eu gasto 100 quilos por semana fora as voluntárias do projeto. Então, é muita ração para ajudar. E não adianta falar assim, ai, pare de alimentar, que resolve o problema. Não, eu vou continuar alimentando, porque eles não pediram para eu estar ali. E se eu chegar e me deparar com um animal doente, eu levo também para o veterinário, eu dou remédio, eu faço o que eu puder para ajudar os animais de rua. E só quem faz esse trabalho sente no coração um aconchego de estar fazendo alguma coisa. Por aqueles que não têm nada, não têm visão, são desprezados, abandonados. E é muito triste essa situação. Obrigado. Isaia, a gente conversou aqui com a Gislaine, viu, desse projeto muito bonito. Inclusive, a gente vai deixar até a rede social aqui, Gislaine, ó, que tem o Instagram, viu. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, é só você acessar lá o Instagram, na instagram.com barra projetoeamar, viu, projetoeamar. E aí você vai achar com facilidade aí um pouquinho sobre o trabalho, sobre esse projetoeamar. E a gente conversou aqui com a Gislaine Pietro Ribeiro de Oliveira. Ela que é uma protetora, ela que está aí nessa causa aqui há um bom tempo, né, fazendo esse trabalho. E a gente fica indignado diante dessa situação, dessa mortandade, desse pessoal, né, que não tem um pingo de sensibilidade, de coração fazendo isso com os gatos. Israel. tchau E aí